Oi pessoal, vamos falar para vocês aqui da Ipsi Bag de fevereiro que chegou para mim hoje, olha, motivo Valentine's Day, olha, muito bonita, ela vem com esse motivo aqui no astro, né? Nossa, eu gostei muito, tá muito linda aqui, ó, a cor de rosa no fundo do lado, tá por dentro também ela toda a cor de rosa, vem com aquela, olha que charmosa, ó, Ipsi, escrito aqui, lembrando para vocês que a Ipsi Bag, ela, é, você entra no site www.ipsi.com, né, cadastra, coloca seus dados, produtos, as suas preferências de linha de produtos, cor preferida, tipo de perfume, então são, é um questionário lá completo que eles te fazem, porque eles vão te mandar produtos, entendeu, amostra de produtos de acordo com o seu perfil, às vezes em tamanho regular, tamanho normal, ou miniaturas de produtos, né, é, lembrando também que é apenas para o pessoal que mora aqui, é, nos Estados Unidos, acho que em Canadá também, olha, então vem esse aqui, esse Levin, um spray condicionador, que é revitalizante para os cabelos, né, eu acho que isso aqui deve ser, a nossa é grátis também, o da ser também normal, da marca May Ames, Amesig, é, com, ver, o que é, Matrix e tal, bom, vou experimentar, depois eu falo como é que fica, tô com meu cabelo nessa época agora, acho que quase todo mundo, fica muito seco nas pontas, olha, tá muito frio, então haja, Levin, haja óleo, óleo para o cabelo, porque fica muito desestratado, às vezes quando tem que dar banho, fazer hidratação no cabelo, porque o cabelo da gente aqui fica muito seco, e a pele também fica, tá sentindo a pele seca, sabe, então tem que passar bastante creme, bastante hidratante no cabelo, no corpo, no rosto, porque senão não tem jeito, então, vou experimentar esse aqui, chegou hoje, esse perfume aqui eu vou ver se é repetido, é, que eu já ganhei um desse aqui, da Jorah Park, muito gostoso, mas eu acho que é outro que eu tenho, eu não dou outra fragança, já experimentei, uma delícia, sabe, aquele assim, cheirinho de sabonete, nossa, achei muito gostoso, esse aqui, provavelmente deve ser também só uma almoça grátis, né, foi dentro dessa caixinha aqui, ó, da marca Jorah Park, ele é um perfume assim, em Rolon, tem a bolinha, vocês podem ver aqui a bolinha, ó, você passa assim, em Rolon, e ele solta aquela aguinha, tipo um zandrante Rolon, porém é perfume, né, você passa assim, tal, nos pulsos, onde queira, é muito gostoso. Temos também esse aqui, que chegou também, que é o Pink Gel Patti, que é uma capa protetora para usar, para usar o esmalte, para proteger o esmalte, é Pink Gel, remove, ele remove com qualquer tipo de removedor de esmalte, entendeu, porque não é profissional, né, isso aqui é para a gente usar em casa, então você passa o esmalte, passa a base, passa o esmalte da sua cor, depois passa essa, esse que é a capa protetora, né, da marca Perfect Formula, né, provavelmente também deve ser a almoça grátis, aqui é a caixinha, falando aqui, ó, Pink Gel Patti, instantâneo, proteção, brilho e tal, vamos ver, né, deve ser bom. E veio esse aqui também, esse lápis de ouro da marca Paula Dorff, que é um mini lápis de ouro, nossa graça, Baby Eyes, né, olha, Baby Eyes da China, da marca Paula Dorff, Paula Dorff, não conheço essa marca, porque sempre vem os produtinhos para a gente experimentar. Aqui veio também esse Photo Finish Prime Oil, né, que é um prime em forma de óleo, que ele promessa, é new, né, um efeito de foto, passa antes da maquiagem, ele reduz as linhas finas e secas do rosto, é atua em quatro semanas, de manhã e à noite, absorvido antes da maquiagem, pode passar antes da maquiagem, depois hidrata, né, né, esse é um óleo para a pele, ele tá usando muito esse negócio de óleozinhos e tal, eu tenho o prime assim, em forma de creme, né, da Mary Kay, mas tem também esse agora, prime em forma de óleo, o Smashbox, da marca Smashbox. Então foram esses os produtinhos, o lápis de olho, esse óleo, essa capa protetora, o condicionador em spray levinho, veio esse perfuminho em Rolon, muito gostoso também, a bolsinha, ah tá, veio pra nós, vem sempre um postalzinho, Prétim Ipsi Pink, Prétim não, né, Prétim Ipsi Pink, fica bonita com Ipsi Pink, é a que fala, o meu bag, e o que eles falam pra gente compartilhar, no Facebook, no Twitter, no Instagram e tal, olha, tem sempre, vem um cartãozinho assim, né, o tema, o tema desse mês, de fevereiro, é Prétim Ipsi Pink, fique linda, com Ipsi Pink, fique bonita, né, com Ipsi Pink. Então é isso, esse foi a nossa, a Ipsi Bag, que eu recebi do mês de fevereiro, isso, beijinho, beijinho, e até mais. E aí,